O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu hoje com a secretária de Tesouro americano durante uma reunião do G7, que acontece no Japão. Ele afirmou que quer estreitar relações com os Estados Unidos e pediu ajuda financeira à Argentina. Na primeira participação de um ministro da Fazenda brasileiro na reunião do G7, o grupo dos países ricos, Fernando Haddad defendeu a aproximação do bloco com o G20, que será presidido pelo Brasil no ano que vem. Haddad cobrou do governo japonês, que cedia ao evento, uma atenção especial ao acordo com o Mercosul. O acordo Mercosul-Japão está na ordem do dia para os empresários japoneses que se interessam por esse acordo e querem que o governo japonês tenha um olhar particular, um olhar interessado para as exportações vindas do Brasil para cá. Nesta quinta, Haddad esteve com a secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen. Na reunião, ele antecipou que o presidente Lula vai pedir ajuda para a Argentina durante a cúpula do G7 na semana que vem, e disse que a solução para a crise econômica do país vizinho passa pelo Fundo Monetário Internacional. Haddad ainda manifestou o desejo brasileiro de se aproximar mais dos Estados Unidos, segundo o maior parceiro comercial do país. De acordo com o ministro, Janet Yellen disse que o governo americano não faz objeção à aproximação do Brasil com a China. Americanos e chineses travam uma acirrada disputa geopolítica e comercial. Mas apesar da fala de Haddad, a secretária do Tesouro aproveitou a cúpula do G7 para criticar a postura da China. Janet Yellen acusou o Pequim de fazer o que chamou de coerção econômica na relação com outros países. Ela disse que o governo de Joe Biden discute medidas contra isso e emendou muitos parceiros do G7 compartilham a mesma preocupação com este tipo de comportamento da China.